Música Falando do 19º Grito dos Excluídos É uma atividade da Igreja Católica no Brasil O grito já está também em dimensões latino-americanas É um grito latino-americano hoje, mas iniciou-se no Brasil Logo após a primeira semana social brasileira, que foi em 1991 Quando a Igreja celebrava a questão do mundo do trabalho Alertava para as explorações do mundo do trabalho Em 1995, com a campanha da fraternidade Fraternidade e os Excluídos Aí brota a ideia de um grito para alertar as consciências do povo brasileiro Sobre os grandes gritos, as grandes chagas da sociedade brasileira Ela tem o objetivo de alertar a sociedade para os problemas sociais Onde está quebrada a fraternidade, o grito é justamente uma resposta a isso Alertar, alertar para quê? Para convocar o povo a se organizar e enfrentar os seus problemas O grito nasceu daí E esse ano o grito ecoa em várias direções Mas a centralidade é voltada para a juventude Música Música Música